Oi pessoal, eu sou o Nedu Ló, sou um dos instrutores aqui na DJ Pan, eu dou o curso de nível 3 e eu vou dar uma dica sobre Squatch, aprender Squatch. Uma maneira mais fácil de se aprender o Squatch é você isolar os passos que esse movimento tem. Por exemplo, quando você tenta fazer um Squatch e já tenta fazer todo o movimento, é mais difícil de desenvolver. Quando você treina parte por parte, fica mais fácil. Por exemplo, esse Squatch aqui ele chama Two Click Flare. Se eu já tentar fazer de cara esse movimento, é difícil. Então o que a gente pode fazer? Primeiro treinar o movimento da mão esquerda. Que é simples, você tem que ter precisão. Uma coisa que deixa o Squatch bonito é a precisão. Quanto mais preciso você fizer o movimento, melhor. Depois eu treino a mão que está no Fader, que nesse caso vai ser mais difícil, porque ela tem que ser mais rápida. São dois cliques que eu dou no final do Fader e abro. Quando você treinar isso daqui, você pode deixar, para não ter que fazer o movimento aqui e aqui ao mesmo tempo, você faz um loop no som. Eu deixei um loop aqui. E treino só isso daqui. Só a mão direita. E depois, eu venho e já treino devagar. Uma coisa importante no Squatch, sempre comece devagar. Você vai querer acelerar, mas tem que ter paciência de ir tentando devagar. Às vezes até com o toca-disco desligado mesmo. O disco vai para frente, eu dou dois cortes. O disco volta, eu dou dois cortes. E com o tempo, você vai conseguindo fazer isso mais rapidamente. Certo? Essa é a dica que eu tenho para dar hoje. Fiquem ligados no Mesa da Música Eletrônica aqui na banda. E aí E aí E aí E aí